A presidente Dilma Rousseff sancionou hoje a lei que dá aos taxistas o direito de deixar para seus herdeiros a permissão do serviço de táxi. Há quase sete anos, Raimundo tenta reaver a permissão de táxi que estava no nome de sua esposa falecida. Minha esposa faleceu, ela era permissionária. E aí eu entrei com o inventário para a permissão ficar para os herdeiros, que eu tenho três filhos, inclusive tinha um menor na época. E aí o próprio juiz do inventário mandou devolver a permissão para o Estado. Aí eu entrei com recurso em segunda instância, ganhei em segunda instância. Só que até hoje não foi transferido. Aí eu sou prejudicado porque eu pago IPVA, eu não consigo tirar carro com desconto. Há cerca de 600 mil taxistas em todo o Brasil e muitos deles vivem um drama como o de Raimundo. Mas ele espera que a situação mude a partir de agora. Hoje a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que permite que a permissão de táxi seja herdada pelos familiares dos taxistas falecidos ou considerados inválidos. Aquilo que já trouxe muita infelicidade para vocês e para suas famílias, que é aquela insegurança que vai acontecer com a minha família se eu, por algum motivo, falecer. E essa segurança decorre do fato de que com tranquilidade nós temos a certeza que não fica a dívida para as famílias, fica a receita e a renda. A nova lei garante a algumas famílias o sustento após a morte ou a invalidez do taxista. Antes a esposa ou os filhos precisavam entrar novamente na fila para obter a permissão. E muitas vezes o táxi era a única fonte de renda. Com essa lei a família vai ter incorporada ao seu patrimônio essa concessão de táxi que é uma autorização. A permissão será passada aos familiares pelo tempo restante da outorga. Aqueles que herdarem a permissão não poderão vendê-la, mas poderão deixar que outros membros da família façam uso dela. O direito que já foi adquirido é da família. Se a esposa não tem essa condição, não tiver um filho que tenha, deve ter alguém na família que tenha a condição de poder ser um chofer de praça. Ou pode emprestar, ou pode alugar, ou pode contratar, pode. No caso da família não pode vender. Os taxistas avaliam que a nova lei veio em boa hora e também que ela vai ajudar tanto o taxista quanto a sua família. Hoje veio fazer justiça, é assinar nessa medida para que a gente possa ter o fruto dela.